Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de HTML completo e profissional e na aula de hoje nós vamos fazer um menu oculto lateral muito interessante então se você não é inscrito, meu brother, se inscreve aí pra você não perder nem esse conteúdo e mais nada aqui do CFB Cursos já deixa aquele like esperto, isso ajuda demais o nosso canal eu fico muito agradecido e segue a gente também nas nossas redes sociais espero no Insta e no Face vamos lá, vamos lá, vamos lá já tem pronto aqui, deixa eu mostrar pra vocês o resultado final tenho aqui o menuzinho, cliquei no botão do menu, ele é revelado e arreda a página, olha que bacana e aqui estão os itens do menu, possibilidade ainda aqui de fechar eu posso mostrar ou ocultar o menu da nossa página menu oculto, menu lateral, oculto vamos então deletar a pastinha, pronto pra gente criar essa obra prima aqui da programação em HTML, CSS e JavaScript o HTML tá pronto, obviamente, já deixei ele pronto aqui pra gente não perder tempo pra gente, na verdade, ganhar tempo então eu tenho um aside, certo? pode ser um nav, antes que vocês perguntem pode, pode ser um nav mas eu achei mais pertinente aqui com o aside vai fazer diferença? não, não vai fazer diferença nenhuma notem aqui que ele tem um id que é o menu oculto, vou trabalhar com classe, certo? eu tenho também a section com todo o conteúdo da página vai vir aqui dentro desse container, tá? detalhe isso, importante se eu quiser que ele arrede junto com a página junto com o menu, certo? cliquei no menuzinho a página arrede, não fique parada nós vamos colocar todo o conteúdo da página aqui toda a parte visível aqui, tá? detalhe, notem aqui que no menu o primeiro link aqui é o X, certo? isso aqui é o Xzinho do menu, tá? e esse aqui, são as três barrinhas ali do menu, são os caracteres especiais aí para o X do nosso fechar e para as três barrinhas do nosso menu salvando, vamos visualizar a página como que ela tá aqui, ó tá vendo, ó o times, certo? e o do menu então é isso aqui que a gente tem por enquanto precisamos dar um visual pra isso daqui e precisamos adicionar a interatividade com script vamos então ao nosso CSS podemos mudar a fonte podemos, podemos mudar a fonte aqui então vamos colocar a fonte de todo o body fonte family eu vou colocar aqui, ó lato lato e como fonte extra eu vou colocar a opção sans serif 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 se você não tiver essa fonte pode colocar qualquer outra que vocês tiverem aí tá vendo? essa aqui é a fonte que eu escolhi muito bem agora vamos lá menu oculto nós já temos um ID mas nós vamos criar uma classe então vamos criar a classe com esse mesmo nome aqui ponto menu oculto certo? e vamos a formatação do nosso menu oculto menu que vai ficar lateral eu quero a altura 100% da janela ocupar toda a altura o IT inicialmente aqui eu vou definir o IT como 0 tá? position position fixage pra ele não rolar com a página z-index por enquanto aqui z-index 1 pra ele ficar na frente já que eu não vou definir nenhum outro elemento como z-index top 0 pra ele ficar fixo lá em cima e left também 0 pra ele ficar fixo na esquerda notem que a única coisa que tá fazendo ele não ser mostrado é o IT que tá em 0 por isso que ele não vai ser mostrado inicialmente e vai dar esse efeito da animação né? quando eu clicar no menuzinho ele vai expandir e quando eu clicar no X ele vai retrair no efeito da animação na verdade o que vai dar animação é simplesmente trocar o IT e vamos trabalhar com transition ah! lembram disso né? curso de CSS e aqui também no GKTML nós já fizemos isso aqui várias vezes background color eu quero aqui uma cor de fundo um cinza 1, 1, 1 ok? eu quero também um cinza bastante escuro certo? quase um preto não é um preto é quase um preto overflow x overflow x nós vamos configurar em hidden overflow x hidden isso aqui não vai deixar ele mostrar a barra de rolagem no eixo x a gente não quer né? transition que é o tempo da animação do menu vou colocar em 0.5 segundos 0.5 segundos vocês podem aumentar ou diminuir e o page em top para ele não ficar muito colado lá em cima eu vou adicionar 60 pixels eu vou colocar uma largura inicialmente aqui só para a gente ver o que nós estamos fazendo até agora f5 não coloquei a classe deixa eu ver salva não né? classe aqui beleza salva f5 tá vendo? nós formatamos o menuzinho aqui o que a gente vai fazer é colocar o it dele em 0 para ele sumir ou a gente vou trabalhar com as outras formatações depois a gente oculta ele né? vai ser melhor porque senão a gente não vai vendo o que vai acontecendo vamos formatar os elementos a que estão dentro aqui do menu oculto então menu oculto menu oculto a diretamente os links e aí eu vou trabalhar aqui com o page e informar que eu quero 8 pixels 8 pixels 8 pixels e 32 pixels o que é isso aqui? eu estou fazendo superior direita inferior e esquerda então salva atualiza sol esquerda aqui dê 32 pixels os outros 8 pixels muito bem muito bem muito bem quero text decora quero tirar o sublinhado original do link então text decoration noni quero aumentar a fonte então font size font size quero colocar em 25 pixels cor color opa dois pontos quero colocar a cor 888 ok quero display block para que eles fiquem um embaixo do outro já que eles são link então um do lado do outro eu não quero eu quero um do lado do outro e vamos colocar um transition aqui em ponto sei lá ponto 4 ponto 3 sei lá vou colocar ponto 3 aqui ponto 3 e ver como que vai ficar depois que a gente quiser executar a animação salva tá aí certo tá aí o nosso menuzinho que nós configuramos tipo de fonte tamanho formatação visual tudo aí prontinho lindo maravilhoso muito bem agora vamos formatar o over desse camarada aqui quando a gente parar o mouse em cima dele eu quero mudar ele de cor né quero dar um feedback aí e o que vou fazer vai ser mudar a cor do texto certo para um FFF FFF a gente já sabe que é o que qual cor branco é isso salva olha lá branco ok parei o mouse dele ele executa na transição no tempo da transição em para branco do cinza para branco muito bem fácil né agora nós temos que formatar esse camarada aqui cadê esse camarada aqui que é o botão fechar ok nós vamos precisar de uma classe e também posteriormente de um script então btn fechar fechar vamos precisar criar essa classe aqui btn fechar eu vou aplicar tanto no btn fechar essas opções quanto no menu oculto menu menu oculto ou menu oculto que está com o btn fechar ok aqui nós vamos definir position como absolute absolute acho que nem o menu oculto não vai precisar não desse apontador aqui não position absolute top zero ok eu estou formatando o botão fechar não é isso lá em cima aquele x então top zero write eu quero que ele fique para a direita mas não totalmente na direita quero que ele fique 25 pixels afastado do lado direito font size font size vamos colocar aqui um pouco maior 36 pixels e margem left margem left margem cadê 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 margem left margem esquerda certo em 50 pixels não paicas pixels muito bem salva ok está aqui o botãozinho x certo que nós acabamos de formatar configuramos o tamanho da fonte configuramos ele para a direita aqui diferente do restante dos itens do menu muito bem agora vamos para a div principal que é onde vai estar a nossa div não o nosso section com a id principal que é onde vai estar o conteúdo da nossa página efetivamente o conteúdo da nossa página aqui nós vamos colocar um page inicial de 16 pixels certo e um transition transition já que eu quero aquela animação certo dele deslocar quando eu abrir o menu é em margem margem left left 0.5 é 0.5 né a gente está acostumando aqui com 0.5 ok beleza agora nós podemos tirar aqui o id podemos deixar o menu aqui em 0 novamente para ele sumir está aqui revelado o conteúdo da nossa página bom aqui nós vamos fazer o seguinte vamos lá vamos fazer algo responsivo aqui vamos colocar media screen quando for tela end vamos limitar aqui o max rate isso aqui pessoal quando nós aprendemos isso aqui nós vimos no curso de css no final do curso de css nós vimos sobre as tags media tá então eu quero aqui o menu oculto vamos pegar ele aqui para a gente não esquecer né copia cola para a gente não esquecer para a gente não errar ok menu oculto aqui ó em page top page em top 15 pixels e também aqui menu oculto a menu oculto a font size font size para 18 pixels isso aqui não vai mudar nada no nosso visual aqui ó mesmo vamos colocar 300 aqui de novo e ver que não vai mudar absolutamente nada certo mas para que que serve aquele media então para quando é para a gente ajustar a tela quando for uma tela menor certo do que aqui não vai chegar né mas quando eu tiver um elemento menor aqui ó f12 vamos colocar aqui um elemento pequenininho aqui de eu limitei lá em 450 certo ele vai fazer realizar esse ajuste quando a gente tiver visualizando elementos menores aqui ó tá vendo ela diminui aumenta tá vendo aqui ó o textinho diminuiu aqui ó diminuiu aumentou certo diminuiu aqui ó quando ele diminui ele diminui para qual que é o tamanho que nós configuramos 18 aqui ó font size 18 e page top 15 tá certo é pra isso que tá servindo aquele mídia aqui ele usa o tamanho padrão muito bem aqui entendemos então onde que tá sendo aplicado esse mídia sempre quando a gente vê o mídia é a gente tá trabalhando com páginas responsivas certo vimos isso no nosso curso de CSS dá uma olhada lá quem não sabe sobre isso daqui agora vamos a parte do script né fazer a coisa funcionar vamos tirar vamos colocar ele zero aqui de novo e vamos fazer a coisa funcionar agora vamos lá scripts o script gente é muito simples é muito simples nós temos um script para abrir a navegação e o script para fechar a navegação e eles serão utilizados onde um aqui no menuzinho que é pra abrir outro aqui no x que é pra fechar então onclick onclick aqui certo e onclick aqui onclick aqui notem que aqui eu já tenho um CSS eu não apaguei tá vendo font size 30 cursor pointer que é o do menuzinho certo é desse menuzinho por isso que já fica a mãozinha quando eu parei o mouse nele porque já tá aqui com um CSS inline ele é aqui que define o cursor como pointer beleza só por isso agora aqui nós precisamos da função de abrir e a função de fechar como que nós podemos renomear podemos colocar aqui ó abrir nave abrir nave e aqui fechar fechar nave precisamos então criar essas duas funções function abrir nave nave ok e function fechar nave fechar nave abrir nave o que que vai acontecer eu tenho que pegar o menu oculto e o principal e definir para o menu oculto o it cadê cadê que o it dele é 0 eu tenho que aumentar o it dele pra ele aparecer certo e o principal cadê o principal com esse camarada aqui eu tenho que trocar a margem dele também a margem dele no mesmo tamanho do menu ok pra ele arredar junto com o menuzinho ali é isso que a gente tem que fazer olha que faço então document get element by id vamos pegar os id's aqui menu oculto get element by id by id até aqui beleza esse camarada o que que a gente tem que fazer com ele aumentar o it então style style o it o it em vou colocar aqui 250 pixels bojoia muito bem e para o principal o que que a gente tem que fazer com ele nós temos que arredar então margem left margem left também em 250 pixels olha que fácil hein e para fechar gente tem mistério não para fechar o contrário o que que eu faço volto para zero volto aqui o it para zero e volto margem left para zero ele vai fechar o menu e a página vai retornar para o left para o margem zero vamos ver se isso funciona salvei salvei atualiza cliquei não funcionou vamos ver o que que está de errado aqui não está de errado nada bom pelo menos não apareceu o erro aqui para a gente não vamos voltar aqui no nosso código abrir nave fechar nave salva volta aqui atualiza on click fechar nave beleza e abrir nave ctrl c ah não eu fiz errado né gente eu fiz o contrário esse aqui é o abrir nave e esse aqui é o fechar nave agora sim vai funcionar é por isso que ele não deu mensagem de erro porque a única coisa que tinha de errado é que eu troquei quando eu quero abrir e quando eu quero fechar vamos ver cliquei agora e tem que abrir olha bacana vamos rever aqui o que que aconteceu olha só vamos pegar o nosso código a nossa página vamos colocar do lado quando eu cliquei ele chamou aqui o abrir e deu para ele width 250 para esse camarada aqui e margin left 250 para esse camarada aqui só que os dois tem transition vamos procurar aqui transition aqui ó principal transition de margin left certo e o outro aqui transition vamos ter que achar aqui aqui ó transition no menu oculto tá vendo ponto 3 e aqui tá ponto 5 podemos até que parar aí né ponto 3 e ponto 3 aqui para eles andarem juntos cliquei olha lá ah nesse aqui chegou mais rápido tá vendo deixa esse aqui em ponto 5 mesmo acho que ficou melhor salva beleza os dois abriram e agora quando eu clicar aqui no fechar o que que vai acontecer ele vai definir width 0 para esse camarada e margin left 0 para esse camarada olha só fechar opa opa não executou a transição hein tem alguma coisa errada aqui temos que verificar isso daí o que que tá de errado vamos lá vamos ao nosso código aqui deixa eu ampliar de novo aqui uh volta a janelinha e vamos ver onde estamos errando deixa eu só conferir uma coisa aqui pessoal que eu tô achando que é no link que isso aqui é um elemento A ah já sei já sei é o detalhe aqui é o seguinte porque o fechar ele é um elemento A então quando a gente clica nele ele é um link o que que a gente tem que fazer aqui eu tenho que no HF dele eu tenho que falar que eu não quero o comportamento então eu posso chamar o javascript e passar um void e falar pra ele não executar o comportamento do HF certo é isso que tá atrapalhando então aqui ó javascript void zero aqui ele não vai executar o comportamento do link quer ver que vai resolver o problema só F5 abre e fecha tá vendo isso aí porque eu fiz como link se eu tivesse feito como button ou como p como qualquer outro elemento não precisaria disso aqui não precisaria de eu anular o HF mas eu tenho que anular o HF porque é o comportamento padrão do link de chamar o que que tá definido no HF quando ele for clicado aqui eu tô anulando o comportamento padrão dele certo ele não chama o HF quando ele é clicado porque eu defini aqui o void ok beleza então é isso ó beleza tá aí o nosso menuzinho funcionando abrindo e fechando é interessante né um visual bacana esse tipo de menu certo dá uma incrementada legal aí na página então não é inscrito se inscreve vale o like hein vale o like de vocês não clicou no início clica agora porque isso ajuda demais o nosso canal espero na próxima aula até lá tchau tchau tchau